Muito mais que uma loja, a Novelty tem grandes diferenciais. Conta pra gente, Dani. Astrid, um atendimento exclusivo e personalizado voltado para a mulher que busca elevar a sua autoestima através da forma de se vestir. E ainda, gente, aqui você encontra roupa do 38 ao 50. E tem facilidade no pagamento? Em até seis vezes sem juros no cartão de crédito e o estacionamento é por conta da loja. Novelty. Pra você mulher que preza por conforto, elegância e estilo.